O novo normal é negar a pandemia? É esse que é o novo normal? Saravá! Saravá todo dia, Saravá todo mundo, Saravá Jogo de Damas, bem-vindos aqui ao Jogo de Damas, mas não deixe de dar seu like, curtir, divulgar, ajudar a gente a crescer de alguma forma. A gente vem crescendo aos pouquinhos, mas a gente tem muito orgulho do nosso legado aqui, do que a gente fez. Conheça os vídeos da gente, entre aqui no canal, tem trocentos vídeos, entrevistas maravilhosas com gente muito fera. Então não deixa de dar uma assuntada aqui no canal, porque tem muita coisa boa. E a gente pede para quem puder, enfim, tiver aí um trocadinho sobrando, ajuda a gente fazendo um pix. 129.307.188-97. Qualquer quantia é bem-vinda. Gente, eu moro em São Paulo, sou paulista, paulistana, e hoje eu tive que levar minha mãe aí, fazer um tratamento. E São Paulo está parada, São Paulo está parada, o trânsito está lotado, os restaurantes estão lotados. O fim de semana aqui, perto da minha casa, tem vários restaurantes, todos lotados. Todo mundo, obviamente, está em bar, o restaurante está, sem máscara. Não é só na parte externa, na parte interna também, enfim. Está uma festa, São Paulo está uma festa. E aí a pergunta, acabou? Acabou a pandemia? Acabou a pandemia, gente? A gente ouve notícias de que a variante delta está se espraiando de forma assustadora. E a gente ouve o governador do meu estado dizer, fazer planos de abertura. Primeiro que já abriu tudo, já voltou tudo ao normal, ao que eles chamam de normalidade, que é ter fila nos bancos, ter fila nos lugares, todos os lugares lotados, eles chamam isso de normalidade. Segundo que ele tem planos de grandes eventos, grandes festas. Gente, eu estou louca para ir a uma festa, estou louca para abraçar, beijar, lamber meus amigos, enfim, me aglomerar. Mas não acabou, não acabou. Então não adianta ir nesses lugares com a máscara. Não é só a máscara, gente, não pode aglomerar. A tal da variante delta, parece que ela é muito, mil vezes mais transmissível do que a covid normal. Que de normal não tem nada, enfim. Há um contrassenso aí, obviamente a gente sabe o que é isso. Ano que vem tem eleições. Estou falando do meu estado, você verifique aí no seu estado se você não é de São Paulo. O ano que vem tem eleições. O João Dória está sendo incensado pelo seu partido PSDB, ao qual ele já foi traidor, que ele cuspiu na cara do padrinho eleitoral dele, que foi o Alckmin. Ele cuspiu, passou o Alckmin para trás. E agora ele está sendo abraçado, inclusive, por ninguém mais que o Fernando Henrique Cardoso, como um grande tucano. São Paulo teve uma queda de mais de 200 milhões de investimento o ano passado. O que ele quer fazer? Ele quer recuperar esses investimentos. A Gita já anunciou que a Fórmula 1 vai acontecer com o público liberado, todo mundo lá, já avisou de grandes eventos, já fez eventos testes. Isso em plena variante delta, comendo solta. Ele está com um olho no peixe, ele está querendo se eleger de qualquer jeito a ser uma terceira via. Obviamente, esta pessoa conta com o apoio da alta burguesia paulista, que é a burguesia financista de tudo o que é, enfim, das eleições. É a burguesia, o poder financeiro está todo concentrado aqui no Sudeste Maravilha, em especial em São Paulo, onde tem a Fiesp, onde foi berço do golpismo do Pato Louco, do Pato Verde Amarelo, onde ficaram acampados durante muito tempo pessoas pró-regime militar, contra tudo isso que está aí, enfim, aqueles jargões que a gente conhece. E nada foi feito, nada foi feito. Eles ameaçavam, eles ficaram acampados mais de ano na porta da Fiesp, a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, que é um poderio absurdo. Ficaram acampados ali, escoltados pela polícia militar, e nada foi feito. Eles ameaçavam pessoas, eles chegaram a bater. Teve uma briga grande, inclusive, ali. Teve vários, mas teve uma, inclusive, que eles ameaçando os árabes, pessoas árabes, enfim, porque eles são pró-Israel. Eles são pró-qualquer regime que apoie o trumpismo e o golpismo. Na verdade, já era essa. Eles nem sabem onde fica Israel no mapa, na verdade. Enfim, é o horror, é o horror. Estão usando a pandemia para eleger essa terceira via desgraçada, que, obviamente, vai ser inviabilizada, se Deus quiser, mas que vai colocar em risco, novamente, a saúde dos paulistanos, vai colocar em risco não só o São Paulo, o Brasil. Então, abram seus olhos, vamos divulgar, fique em casa. A gente coloca sempre o videozinho da querida Vivian Altman no final. Fique em casa não quer dizer ficar trancado em casa. A gente sabe que as pessoas têm que trabalhar, têm que fazer coisas, mas se cuide. Distanciamento social, não acredite, não existe. O único tratamento preventivo é ficar em casa. Quando tiver que sair, sai de máscara, sem aglomeração, sem entrar em lugares lotados, enfim, álcool gel. E exija vacina, exija vacina. Vá aos postos, infernize esses governos. Eles são obrigados a nos vacinarem. É isso que vai nos proteger contra não só a Covid, mas contra esses políticos que, enfim, estão usando agora a pandemia para se elegerem. Fora João Dória! Você não é, não representa o povo paulista. Saravá todo dia, saravá todo mundo. Desculpa a minha irritação. É muito sério. Eu ainda... Me incomoda muito a manipulação que o povo vem sofrendo. Acompanhem a CPI quem puder. Mandem mensagem para os senadores. Não admitam que esse massacre do povo brasileiro continue acontecendo. E quem quiser nos ajudar, ajuda fazendo um fix. 129.307.188-97. Ah, não sobrou umas moedas aí? Ajuda a gente, divulga o canal, convida as pessoas, comente, sugira a pauta, indique pessoas para a gente entrevistar aqui. Essa semana, infelizmente, não deu para a gente fazer a entrevista do jogo de Dama JDD, mas a semana que vem tem entrevista bacana. Legal? Muito obrigada. Ajudem todos os canais independentes. Tem o Critica Brasil, tem a Cotter TV, tem o... Resistência Contemporânea, Canal Resistentes, o que mais? Tem um monte de canais. Tem a Rádio Navarro, dos meus amigos, Navarro. Tem a Favela Não Se Cala, que é um canal maravilhoso. Inteligência Acima da Mídia, enfim. Tem vários canais. Breno Alte, enfim, tem vários canais aí para a gente poder se informar e para a gente poder debater assuntos que dizem respeito à sobrevivência da nossa espécie. Salavá todo dia, salavá todo mundo. Fique em casa É presente, é passado, é futuro, céu estrelado A noite é do maracapu, é do tambor do povo O povo silenciado